Hoje eu vou te ensinar dois chás maravilhosos que me ajudam muito aqui nos tratamentos do consultório e verdadeiramente são anti-inflamatórios. Então, se você está com dor no seu estômago, se você está com infecção urinária, se você está com dor nas articulações, se você está se sentindo com a barriga inchada, inflamada, minha amiga, você está perdendo dois poderosos chás, remédios naturais que deveriam fazer parte do seu dia a dia. E sim, eu estou cheirando porque a erva medicinal, ela tem um cheiro tão forte e agradável. Gente, eu gosto demais, demais mesmo, tá bom? E o que é importante você entender nesse processo? Que nós sabemos e podemos utilizar os chás medicinais para desinflamar o nosso corpo, para desinchar o nosso organismo e eu fiz a receitinha de dois chás para você, tá bom? Dois chás poderosos. Então, vamos lá. Inflamação é uma resposta natural do seu corpo. Essa resposta é o seguinte, as próstata glandinas, elas mandam uma informação falando o seguinte, amiga, tem alguma coisa errada com você, o seu corpinho não está bacana, está doendo, as articulações estão ruins, o que será? Pois é, minha amiga, o que será que está ocorrendo? E você tem que dar uma atenção. Então, normalmente, como eu, se você é portadora de alguma doença autoimune, eu sou portadora de artrite reumatoide. O nosso corpo é meio louquinho, ele manda essa informação que não tem, não é uma informação real, você não tem um problema real de inflamação. Mas ele começa a te atacar, então ele manda isso. Esses chás, eles ajudam muito pessoas com problemas de autoimune. Entre elas, artrite reumatoide, lúpus, gota, mas também hipotiroidismo, que a gente também tem. E também temos fibromialgia. Claro que ajuda quem está na menopausa, quem está na transição, está no climatério, quem tem sobrepeso e obesidade, porque são chazinhos digestivos, auxiliam na sua digestão, auxiliam muito melhorar a sua disposição e desenchar o teu corpo. Deu tempo de pegar o caderno para você anotar? Porque se não deu tempo, pausa esse vídeo, corre lá, pega o caderno e anota. Hoje esse vídeo vai ser bem assim, bem rapidinho, bem informal, não vai ter tanta transição como eu gosto de colocar aqui, porque eu preciso mandar para vocês, porque eu já estou entrando em consulta. E eu decidi gravar ele rapidinho, entre um intervalo e outro, gravar esse vídeo, porque eu não podia te deixar sem essa informação. Então antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Nutri Vanessa Gaudiano, nutricionista e fitoterapeuta. E eu ensino sobre chás, sucos, shakes, shots, sementes e suplementação. E aqui eu te ensino a viver sem dor, de forma 100% natural. Então vem comigo que nós vamos conhecer o primeiro chá, que é o chá de cavalinha, ó, o meu já anota aqui para não esquecer. Eu gosto de anotar o nome do chá, aqui não está, mas a data que eu comprei, porque eu sei que normalmente da data que eu comprei, a data que é, eu tenho dois anos que eu posso utilizar essa folha seca. E quais são os benefícios do chá de cavalinha? Vem comigo. O chá de cavalinha, o nome científico é Exetervense. Você vai achar em qualquer lugar, se você não morar no Brasil, é só você colocar aí, por exemplo, digita aí no Google, na Amazon, onde você achar melhor e procura que você consegue comprar online. Minhas pacientes super compram online também, é bem tranquilo. Bem, por que eu utilizo? Primeiro porque ela é rica em silício. Gente, silício é um anti-inflamatório maravilhoso, poderoso e ajuda muito no processo do hipotiroidismo também. Nesse caso, nós vamos querer que seja diurético, realmente elimine o excesso de toxinas que tem no teu organismo. Por isso que é muito anti-inflamatório. Além de ter o silício, ele também tem muitos flavonoides. Então, o chá de cavalinha ajuda bastante no processo para desinflamar o teu organismo, porque elimina os radicais livres. Eu trabalho muito com o chá de cavalinha, principalmente para quem tem pressão arterial alta, né? É hipertensa. Ou seja, a pessoa tem uma pressão já alta e ela não pode utilizar a canela, não pode utilizar a gengibre. Por quê? Pessoas com pressão alta não podem utilizar? Até podem, normalmente nos meus tratamentos podem. Só que se você não tiver um plano alimentar bacana, aí pode ser que altere tudo. Então, eu gosto muito de usar o chá de cavalinha por esse objetivo, por ser super anti-inflamatório, de auxiliar bastante a eliminar o excesso de toxinas. E sim, minha amiga, auxiliar também no fortalecimento ósseo e articular. Então, se você tem artrite reumatoide, hoje eu estava atendendo pacientes que têm artrite degenerativa. Se você tem fibromialgia, se você tem artrose, né? Se você tem outras patologias, o chá de cavalinha, ele vem muito a tratar e diminuir essas inflamações. Então, a gente gosta do chá de cavalinha e justamente, acho que principalmente na questão de obesidade. Ah, ele é um chá muito ligado também em processos hemorrágicos, ou seja, TPM. Quem está na TPM pode utilizar o chá de cavalinha para diminuir a quantidade do fluxo menstrual também, se for muito intenso. Normalmente, pare de usar 14 dias antes de qualquer cirurgia, tá bom? Se você tem problema renal ou hepático, mas renal assim, insuficiência, seus rins não funcionam. Ou hepático também, insuficiência é um problema ocológico, né? Não utilize. Se você está tomando remédio para coagulação, é bem... Assim, a gente precisa de um acompanhamento mais próximo quem toma anticoagulantes, mas principalmente não tome no mesmo período que o remédio, ok? E crianças lactantes, crianças gestantes lactantes também não devem utilizar. Por quê? Porque é um acompanhamento diferenciado, tá bom? E como utilizar esse chá? Super simples. Normalmente, eu coloco aí em torno de um litro de água, ferve-se um litro de água, desliga-se um litro de água, coloca duas colheres de chá nesse um litro de água e tome em algum período do dia que você escolher. Esse aqui não tem nadinha de caule, ele é bem folha. Então, eu normalmente só fervo a água e coloco. Mas, às vezes, a gente compra em alguns lugares e vem assim os caules, sabe? Não vem a folhinha só. E aí, você pode ferver uns dois minutinhos. Quando você ferve folhas, às vezes amarga muito o chá. Então, se você for ferver, normalmente a gente só deixa a água fervente e desliga. Mas, se você for ferver, não deixe ferver mais do que dois minutinhos. Deixa ferver só aí, no máximo, de um a dois minutinhos. Desliga, cubra, deixa descansar, tá bom? E quando você cobrir, deixa eu descansar 20 minutos, se for tirar a tampa, essa tampa, ela tá com muitos compostos fenólicos. Deixa essas gotinhas caírem dentro da tampinha. E aí, você vai fechar. Ó, fechar não. Aí, eu vou fechar o ponto. Deixa essas gotinhas caírem. E aí, você vai tirar. E você vai coar. E você vai beber. E pode aí beber no período da manhã ou no período da tarde. Tá bom? E depois, você pode fechar, se você não beber todo o chá. E aí, você pode armazenar para beber no dia seguinte. O chá pronto, válido, até 24 horas. Gostou? Então, você não imagina o próximo. Esse aqui é bom? O próximo é top. Agora, a gente vai falar desse segundo chá. Sinara, escolhemos. Hum, que chá é esse? Bem, é o dia que é o Alcachofra. Alcachofra. Esqueci, escrevi aqui, ó. Normalmente, eu coloco o nome, não aqui. Eu coloco na lateral. Mas, como no meu cantinho de chá estava ficando feio, os meus chás com o nome, eu coloquei embaixo. Você pode colocar aqui, tá? Ou você pode colocar embaixo. É mais fácil você colocar na lateralzinha o nome. E quando você for pegar o chá, ele está identificado. E abaixo, você colocar a data de validade, como eu falei anteriormente, o dia que você comprou. E no dia, daí você faz uma conta, que normalmente valem dois anos, tá? Folhas secas. Claro que isso vai variar. Porque se esse chá já está muito velhinho, onde você comprou, ele pode estar bichado, sim. Mas é raro. Chá de camomila foi o que mais eu vi, realmente, com algum tipo de bichinho, com mais facilidade. Mas dá uma verificada. Compra numa loja de produto natural que tem uma boa rotatividade. Isso é muito importante. Nós nos concentrarmos em comprarmos numa loja bacana que tem uma boa rotatividade. Isso é interessante para justamente a pessoa conseguir fazer compras com mais frequência e você ter chás mais novos, né? Isso é interessante. Esse chá aqui, ele ajuda muito na limpeza hepática. Então, é uma planta que vai aumentar a produção da bile, porque ativa aí o processo da vesícula biliar e, logicamente, vai auxiliar na limpeza hepática. Sinarina, por isso o nome sinara, que é um nome científico, sinarina é um composto fenólico que ajuda justamente essa produção da bile. E isso faz com que a vesícula biliar venha produzir mais a bile, venha emulsificar melhor as gorduras e ter uma limpeza hepática melhor e uma desintoxicação do seu fígado. Por isso que nós utilizamos muito esse chá, normalmente, até depois de uma alimentação não seguida. Normalmente, esperamos uma hora, uma hora e meia para você utilizar esse chá. Mas nós aguardamos, utilizamos ele e melhora muito, gente. Muito mesmo o estômago. Tem gente que fala, Nutri, ele é muito amargo, ele é terrível. Verdade? Ele é amargo, sim. Mas chás que são amargos, eles produzem mais, eles auxiliam mais a produção da bile. E isso faz com que a digestão de gordura sejam mais, sejam facilitadas. E, logicamente, quando você tem essa digestão facilitada, melhora, lógico, o seu processo digestivo. Nós, ah, Nutri, eu retirei a minha vesícula biliar. Para mim, também faz efeito? Sim, faz, gente. Seu corpo ainda vai produzir bile, só que de uma maneira diferente. Como assim, Nutri? Bem, quando você retira a vesícula biliar, na realidade, você está tirando o processo de armazenamento da bile. Agora, o seu fígado vai produzir essa bile e vai mandar direto para o seu intestino delgado. Logo, ele vai mandar em menores quantidades, porque nós não temos mais esse reservatório. Algumas pessoas não apresentam um mal-estar logo que retira a vesícula. Porém, existe um aumento de peso. Por que, Nutri? Porque você tem que comer menos gorduras. Afinal de contas, a quantidade de bile que é enviada para o seu intestino agora diretamente é menor. E se você não cuidar, a sua digestão vai estar comprometida. Por isso que tomar chá de alcaxofra ajuda a todos. Tendo ou não a vesícula biliar, auxilia na produção da bile, na limpeza do seu fígado e na sua digestão. De forma especial, digestão de gorduras. Fazendo com que você se alimente muito melhor e tenha mais disposição. Fala pra mim se você gostou dessa super dica que eu te trago mais. Sobre os anti-inflamatórios, ou seja, os metabólicos que ela tem, é reutina e quercetina, que são compostos fenólicos maravilhosos e funcionam como anti-inflamatórios e eliminam radicais livres, ou seja, as toxinas do nosso corpo. Isso ajuda muito também a diminuir a inflamação. Quercetina, gente, nós temos uma quantidade muito grande na cebola. Você já sabe, cebola é anti-inflamatório. Logo, se você usa alcaxofra, você também tem quercetina. Então, sim, ela é um anti-inflamatório poderoso. Por isso que pessoas que estão inflamadas começam a tomar chá de alcaxofra e melhoram. Simples assim. Uma dieta com menos gordura e uma melhor digestão é uma dieta anti-inflamatória. E como que eu posso fazer esse chá? O mesmo sistema do chá de cavalinha. Normalmente, um litro desse chá e duas colheres de sopa. Mas, como ele é mais amarguinho, eu te aconselho a fazer meio litro, ferve meio litro de água, ferveu essa água, desliga e coloca a alcaxofra. Agora, se você deixar a alcaxofra fervendo um ou dois minutos, aí ela vai amargar bastante. Então, esse é um tipo de chá que a gente não deixa ferver. Chás que são amargos, tá bom? Nós não deixamos ferver. Mas, eu particularmente gosto muito do cheiro. Tem gente que vai achar ela fedida. Eu gosto muito do cheiro de erva. Eu acho assim que tem um cheiro de saúde. Eu gosto muito do meu cantinho. Dos chás. Eles são maravilhosos. Às vezes a gente pode fazer chá todos os dias, né? Porque chá ajuda a desinflamar. Tomamos pela manhã, tomamos à tarde, tomamos à noite. Fala sério que um chazinho não ajuda bastante a melhorar o humor, emagrecer, desinflamar, eliminar esses radicais, essas toxinas do seu corpo. E ainda a mulher te ajuda na pele. Sua pele fica mais bonita, sua unha fica mais bonita, seus cabelos ficam mais bonitos e ajudam muito na organização hormonal. Então, sim, se a mulher está na menopausa, ajuda bastante. O chás tem uma poderosa função de organizar o nosso metabolismo porque funciona como uma liga em relação a tudo. Todas as sementes que você consome, as frutas que você consome, as hortaliças que você consome durante o dia estão espalhados nutrientes. E vão ter uma melhor assimilação no seu organismo se você tomar água durante o dia porque vai fluir melhor todos os nutrientes no seu organismo. Agora, imagina se essa água tem um metabólico como um composto fenólico igual quercetina, igual rotina. São maravilhosos, maravilhosos. Então, a gente precisa estar utilizando esses metabólicos e ver esse benefício no nosso organismo. As mesmas recomendações que foram feitas para o chá de cavalinha também são feitas para o cachofra. Ou seja, pessoas que retiraram a vesícula biliar podem utilizar. Porém, pessoas que têm obstrução na vesícula, têm problemas em relação à vesícula biliar, converse sempre com o seu médico. Crianças, lactantes, gestantes, precisam também verificar um acompanhamento diferenciado. Pessoas que têm algum problema oncológico precisam fazer um acompanhamento para a gente saber certinho. Fazer um cálculo à questão do peso, à questão da idade, à questão do sexo para ver se eu consigo colocar um chá para um paciente oncológico. Não é o nosso propósito aqui. Hoje no canal eu falo muito mais em relação a patologias de inflamações, que é onde a gente faz mais o tratamento, mas às vezes você precisa parar e refletir e reavaliar um paciente individual. Então, nesse caso, se for algum tipo de câncer, converse com o seu médico e com o seu nutricionista, tá bom? Então, concluindo, colocar chá de alcaxofra e cavalinha no seu dia é ótimo, porque você desinflama, desintoxica, emagrece e desenche o seu organismo. Aproveita para dar uma olhada sempre no link que tem aqui abaixo. Afinal de contas, os meus acompanhamentos no Fito Nutri, que é fitoterapia mais nutrição, são mais ou menos uma média e eu gosto de acompanhar as meninas durante o período de seis meses. A gente vai fazendo os tratamentos juntas, sabe? A gente faz primeiro o processo da Fito Nutri, depois o de bem que a balança, depois o jejum intermetabólico. Por que Nutri? Porque nós conseguimos um resultado muito mais eficaz quando a gente pensa no médio período de um tratamento, de uma avaliação, né? Mas dá uma olhadinha que não tem só isso aqui no link não, tem desafios, você vai conhecer um pouquinho mais sobre os acompanhamentos e tudo aquilo que você gostaria de aprender. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, quase que eu esqueci! Não esquece de curtir esse vídeo e logicamente se inscrever no canal, afinal deve ter um inscreva-se aí e um sininho com notificação, tá bom? Beijão! Tchau, tchau!